E aí pessoal, continuando a gameplay, Comando Concord 3, a gente tá jogando com Nod, eu vou cortar o vídeo porque acho que no último, na última gameplay eu coloquei ele, né? Bom, vou cortar porque eu já coloquei no último vídeo, vamos fazer esse Northern Italy PLEMITION Pera um pouco, 15 mil, 15 mil, deixa eu procurar aqui no registro, 15 mil 15 mil Ok, deixa eu voltar aqui o jogo Vamos só! Ok, vamos lá! Tem que ter feito em um novo vídeo Vou ter em um novo vídeo É, vamos lá! Tá, é o primeiro vídeo de minhas tropas aqui é um bônus objectivo a construção com bris deixa aqui bem pra trás 14 mil novecentos deixa eu procurar aqui 14 mil novecentos aí achei 100 mil será que deu certo? não, não deu certo que boss ah não, velho o que você quer que eu faça, pô? 1-0 1-0 Para capturar as estruturas abandonadas antes que os alienígenas possam destruí-las para ganhar capacidades de produção de produção. Doze mil e trezentos. Ae! Vou colocar tropas aqui. Vamo! Vamo, 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 vamo! Ah, Kurokus! Ferrou! Minhas tropas estão lá. Vamo atacar. Ah, não! Onde são? Ah, não! Vamo, 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 vamo! Vamo! Vamo, vamo, vamo! Vamo, vamo, vamo! Vamo, vamo, vamo! Jogun capturado. Objetivo completo. Oh, 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 oh! Ah, não! Repair. Oh, Kurokus! Caramba, 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 caramba! Caramba, caramba, caramba! Vou colocar aqui os... Fazer um monte aqui de... Conexido. Construção completa. Jogun está perdido. ... Vamo, 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 vamo. Vamo, vamo. I can see what you mean. Vamo, vamo. 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 Vamo, vamo. Vamo. Vamo! Vamo, vamo. Vamo. Você entra aqui. Você entra aqui. Nós temos as roquete Establishing um vídeo uplink Bem feito, comandante Mas os invaders têm reenforcimentos vindo do oeste Vamos mostrar-lhes o seu novo toy Não querendo Income a transmissão Testem a funcionalidade de uma nova arma de missile catalyst Beleza, beleza Unit lost Vem para cá Vem para cá Vem para cá Vai reparar tudo Tudo, tudo, tudo Tudo, tudo Repair Oh Aqui E aqui Eu vou fazer os anti-mente aéreos Vou fazer isso aqui Mano, tem inimigo aqui Catalyst Massa, ó Aqui E aí Yeah Ho 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 Unit lost Select target Our base is under attack Select target Cadê 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 Uh 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 Eu vou fazer ancha-aéreos 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 Vai ser Ancha-aéreo 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 Aqui E aqui E aqui Ancha-aéreo Unit Massa-aéreo Ancha-aéreo Unit Promotivo Coloco, mano Not bad Unit lost Our base is under attack Unit under attack Minha opções construcțiículas Construcțiikan Vai dar aqui os meus Pencheados Eu vou fazer eletricidade. Nós temos os atos. Implicação e complet. Obviamente, todos são preparados. Atos na nua. Nós temos os atos. Sejam quase treinador. Nós temos os atos. Nós temos os atos. Vamos para uma procura. Aqui está o reloque. st¢ Put s primero. Divide-sequem pilares. Unite aqui está dentro. 3 Isso aqui Aqui Esse aqui, esse aqui, esse aqui Esse aqui O gol bom vencedor aqui Anti Aqui 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 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 6 6 Unit promoted. Unit under attack. A black hand has arrived. Searching complete. Mano, where are these enemies? Catalyst. Where is Catalyst? Another Catalyst! Nice! Unit promoted. Buildings. We got the rockets. Where is Catalyst? We got the rockets under attack. Construction complete. We got the rockets. We got the rockets. Buildings. Avatar ready. We got the rockets. Avatar ready. We got the rockets. Buildings. We got the rockets. Construction complete. We got the rockets. Construction complete. We got the rockets. We got the rockets. Unit under attack. Ataque. Avatar ready. Unit lost. We got the rockets. This is the way. Ah, matou. Vou fazer todos os Upgrades Vamos 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 Unite under attack. We've got the rockets. We've got the rockets. We've got the rockets. We've got the rockets. Stealth tank cleared for combat. Construction complete. Building. Stealth tank cleared for combat. Stealth tank cleared for combat. Complete. Unite under attack. Unite lost. Our base is under attack. Unite promoted. Stealth tank cleared for combat. Beleza. Training. Upgrade complete. Oh! Going forward. I'll put, I'll see. Vamos lá!! Opa!! O que é que está escrito? A construção está preparada Unite perdida O Blackhand está chegando A base está sob ataca A construção está preparada A construção completa A construção está preparada Unite promovido A construção está preparada A construção está preparada A construção está preparada O que é que precisa fazer? A construção está preparada Não tem Não tem Então A construção está preparada Um A galoresta direita A galoresta está a liberar A galoresta A galoresta bereitФ 만약 O galoresta direita A galoresta perde Ataca esses malditos aqui, mano, caracos. Eu vou atacar, mano. Oh, 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 oh. Oh. Ah, não. Curucus. Hum. Ae. 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 Onde está a imagem super jean em. Onde está a imagem sem. O que é que eu vou fazer? Fazer que você venha pra cá Você venha pra cá 2 é o que? Destrói todos os 3 de estabilidade Ah, era pra destruir sem usar o KFL? Ah, eu não sabia, pô Tá, então tá bom, já era, agora vamos soltar uma bombinha nuclear Cumbia nuclear Que beleza Que beleza Ha, 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 ha Vou soltar uma bombinha ali A partir do meio, eu vou, vou concentrar as minhas trupas Pô, você tem uma tecnologia e na missão não deixa você usar Aí tá de brinques, né? Vamos ver o que que ele me deu Ah, stealth tanks Vamos atacar, pô Vem pra cá Ué, por que não tá indo? Ah, a bomba foi destruída Tá Hum, não entendi Tá bom The Brotherhood Cadê você? Venha para cá Venha para cá Venha para cá Agora sim Vem Vamos atacar Venha para cá Vem pra cá Vem pra cá Venha para cá Venho para cá Venha para cá Se ele mover, a matar Sabe as rockets Acesse o nosso site www.mesmerism.com vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Ele está me atacando. 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 Ele está me atacando.